Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Camille e hoje estou aqui com o JV e com a minha irmã. Oi gente! Oi! Oi gente! Hoje a gente vai aqui passar o lobby de restaurante, né? Sim! A gente vai ver como que é. Sim, tomara que ir, né? É. E eu quero comer lanche, eu vim aqui pra comer. Eu também. Então vamos passar... Meu Deus, já tem mostarda aqui já. Então, mostardites. Olha, McDonald's com essa cara, meu Deus do céu. Meu Deus! Como é que está bravo? Eita! Morri já, gente. Morreu, mas já, meu Deus. De vez eu pular ali, eu pulei lá. Dá pra cá. Eu percebi. Que passamos aqui. A minha irmã passou, ela estava toda hora morrendo. Finalmente, né? Sim. Tem que fazer o que, será que? Eu acho que tem que cortar o verde. Os verdes. Os belavanca? Os belavanca, não. Se encostar, morre. Se encostar, morre. Ai, meu Deus, eu vou voltar lá do início. Quer ver? Desde o início? Ai, gente, eu volto lá do início. Aqui não tem checkpoint, então fica muito difícil. É. Sério? Ai, tem uma porta bem aqui, ó. Me... Oi. Ah, tá. E tem uma porta. Ju, aqui tem uma porta. Sério? Calma. Vamos ver, então. Aqui, ó. Não é ali. Aqui, ó. Ah, é aqui, gente. Vamos. Meu Deus, eu tava girando aqui. Era ali. Ok, entrei. Entrou. Aí, prontinho. Vamos passar por esse daqui também. Olha. Fazendo bolha. Ai, Ju. Não, você me atrapalhou. Me desculpa, é que você passou com tudo. Eu percebi. Ainda não tá passando, eu sou lenta pra passar. Então, tipo... Então, passa com tudo, porque eu vou morrer. Aqui, peguei o checkpoint. Pegou até que enfim. Aí, foi. Vamos. Foi. Ah, não pode encostar no dinheiro. Ai, eu pensei que tinha que encostar no dinheiro. Não, achei não, por causa que isso não tem nada no chão, né? Então. Vem, eu tô te esperando aqui, vocês. Calma. Ai, meu Deus. O JV tá agora morrendo. Esse daqui é uma corda. É normal. Calma. Ai, o JV morreu. Vamos esperar ele, então, gente. Porque ele moreu. Ele morreu. Tem umas caixas bem aqui. Ai, já deixa eu pegar o checkpoint. Se eu morrer de novo, encostar ali, eu já vou tá... Eita, o JV. Eita, o JV tá agora morrendo. Chegamos aqui no Zambuque. Eu acho que não pode encostar. Ai, meu Deus. Nossa, pra pular é muito longe. É muito longe, né? Calma, a gente consegue. Ai. Vamos passar. Eu já tô passando, Jô. Calma. Já peguei aqui o... Eita. Eu tô chegando. Ah, tá. Tá bom. Nossa, eu também morri. Ué. Eu tô com raiva. Será que é aqui pro lado... Ah, tá. Ai. Calma. Tem que... Meu Deus. É muito difícil. Gente, é muito difícil isso. Calma. Aí foi. Peguei checkpoint. Vamos, vamos, vamos. Peguei. Ai, que... Ah, tá. Era aquele. Isso aqui tá almofado. Ok. Oi? Ah, era aquele... O último é do outro lado. Ah, tá. Deixa eu ver aqui. É desse lado aqui, ó. É desse lado. É desse lado. Gente, eu não entendi essa fase, não. E nem eu. Então. Complicado. Fase da minha louca. Aí, passei. Tá. Esquerda. Direita, direita. 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 Esquerda, quer dizer... Ah, mas perna, direita. Aí. Foi. Eu ia pra checkpoint. Uh, sorvete. Sorvete. Hum, delícia. Eu amo sorvete, gente. Eu também. Sorvete é muito bom. Vocês preferem açaí ou sorvete? Açaí. Açaí. É, eu pensei. Açaí. Açaí. Ah, não. Morri de novo. Morri no final. Morri no final. Meu Deus. Ui, que difícil. Calma. Tá, eu... Ah, não. Morri de novo, gente. Eu não tô conseguindo passar. Gente, a próxima fase é de Starbucks. Starbucks. De Starbucks? Hum. Vem, Gil. Vai com calma. Aí você... Vocês já tomaram Starbucks? Não. Não. Mas eu... Eu não sei. Mas eu acho que sim. Eu nunca tomei também. Eu vou ver. Eu nunca tomei. Ah, tá. Ah, tá. Nossa. Nunca. Eu nunca tomei. Também não. Nunca. Queria saber como que era, né, Augusto? Eu também. Hum, que delícia. Ah, não. Olha o nome. Starbucks. É, Starbucks. Calma. Ai. Nossa, meu Deus. A próxima fase é de batata frita. Sim. Oh, que delícia. Eu amo batata frita também. Gente, dá pra passar por aqui, ó. Nossa. Na verdade, é muito fácil. É muito... Ai, eu morri. Não. Eu sou muito... Espera, Miri. Não, eu prefiro passar pra lá. Porque pra você ainda eu não vou conseguir. Eu sou muito o quê, dona Miri? Ih? Ah, Ju, é pra cá. Não, pai. Vem, 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 vem aqui, ó. Pera aí que eu tô tentando passar. Eu não quero... Eu não quero passar por ali porque... Eu vou morrer, eu tenho certeza. Aquilo ali é o começo, né? Ah, é vindo pra cá. É, vindo pra cá. Ah, é pra onde que é aí? Não, é por ele mesmo. É por aqui mesmo, gente. Pra onde que é pra ir, então? Pra aqui, gente. Gente, vamos ver se tem aqui, ó. Morri. Foi tentar passar, né? Morri. A Ju morreu. Vamos esperar ela. Vem, hein, Julia Gamer. Venha. Que lindo. Devagar, devagar. Isso. É aqui, ó. Ah, é aqui? Ok. É, passei. Gente, eles fazem uma pega de... Vai entrar no banheiro masculino. Olha. Olha, meu Deus. Mas tem que sair. A Ju já se me empurrou. Ah, não. Você me empurrou. Gente, a gente vai ter que entrar no vaso. Não, peraí. Ah, não. Peraí que eu quero ver. Peraí que eu quero ver. Eu entrando dentro do vaso. A Ju já morreu de novo. Gente, eu sou muito ruim, sério. Ai, que nódio. O vaso tá tudo horrível. Horrível. Gente, a gente volta aqui. Não, gente. Eu não sei porque eu não consigo passar. Vai devagar, menina. Calma. Vai devagar. Isso. Vai. Aí, pulando papel higiênico. Pulando papel higiênico. Vai pro tijolo. Aê. Aí. Vamos no vaso. Ai, que nódio. Vamos, gente. Vocês primeiro. Vai. Tem que subir ali em cima. A gente não encosta, que nojo. Que nojo. Eu pisei meu peito. Eu também. Eu também. Eu também. Ah, é pra cá, né? É pra cá, é pra cá. Eu também. Mas a gente tá no esgoto. Ih, gente. Eu sinto muito difícil isso. Tem tempo. Ui. Ui, tem tempo. Eu morri. Eu morri. Eu morri. Eu morri. Eu morri. Eu morri. Só que eu não encostei nada. Uai. Você morreu, mas não encostou em nada. É, uai. Oxi. Não, eu não entendi isso, não. Eu fui direto. Olha isso aqui. Que difícil. Da hora que eu pisei no chão lá, eu morri aqui. Na hora que eu pisei, eu morri. Ai, gente. Calma. Passei, passei. Você passou? Isso. Vem, me. Vem, me. Você consegue. Vem, me. Só você ir pulando. Sim. Mas todas as forças. Isso. Vai, vai, vai. Boa. Vai, vai. Gente, eu queria falar nada, mas eu acho que é speed. Ah, não. Pode ver. Pelo amor de Deus. Se for esse vídeo, eu vou ficar triste. Ah, não. A gente tá nos tubos de velhinho. Uai. Gente, eu juro. Pra mim tava bugado. Pra mim tava bugado. Ah, não. A gente tá a última. Gente, fica vendo. Agora eu não vou passar nenhuma. Susto. Ih, passei. Vem, JV. E morri. Não, não. Não, não. Meu Deus. Muito complicado isso. Ô, gente. Pensa pelo lado bom. A gente tava no esgoto. Já foi parar no tubo de ventilação. A gente foi pro alto. Ah, não. Gente, morri de novo. Você morreu de novo, Ju. Calma. Eu tenho que encostar. Vai com calma. Vai com calma. Pensa. Ui. Passei. Não encosta. Não encosta. Não encosta. Pera. Deixa eu rodar bastante. Não encosta. Como se a Júlia quisesse encostar. É. Como se eu quisesse. Meu Deus. É verdade. Passou? Aí, gente. Vem. Bora. Gente, a gente vai voar alto agora. Saímos. Ah, não. Saímos. Meu Deus. Saímos. Mas não ganhamos. Saímos. Mas não ganhamos. Ô, gente. Eu tô indo. Vamos. Ai, meu Deus. Ah, não. Dá choque. Dá choque. Passa aí. Eita. Meu Deus. Eu tô morrendo. Aê. Vamos a Júlia. Que grama. Passei. Aê. Ah, como que é? Ah, e aqui embaixo. Vai, gente. Vai, gente. É no que tá aberto. É no que tá aberto, gente. Não é no que tá aberto, não. Tá aberto. Aí, teleportei. Entra de novo, JTV. Ah, consegui. Entra de novo. Entra, entra. Aí, pega o Jaca Paul. Gente, você joga tudo com o gado. Eu não entendo esses óbios. Ah, não. Gente, como que eu não vi? Como que eu não vi isso? Como que eu não vi isso? Como que eu não vi isso? Isso, JTV. É muito difícil. Calma. Vamos tentar passar. Vamos pelo canto, vamos pelo canto, vamos pelo canto, vamos pelo canto, gente. Eu acho que... Gente, eu não entendo esses óbios. A gente tá lá de fora, a gente volta pra dentro. É, a gente... Não, mas... Ah, gente do céu. É, o meu amor que não vai vindo. É meio que ele segue a gente. Para, Júlia. Meu Deus, JTV foi pra trás. Aham. Ah, não. Morri de novo. Meu Deus, eu tenho que ter cuidado. É meio que ele segue a gente. É. A gente tá indo pro meio, ele vai pro meio. Ô, gente, vai pro canto direito. É pelo canto direito. Se a menina não tivesse matado, eu tinha passado. Ah, tá. A menina nem matou. Não, na última. Eu também morri aí, gente. Quê? Se viu a mulher? Não, ele tá fazendo isso de sacanagem. Sacanagem? É porra, sacanagem. É teleguiado esse negócio, eu tenho certeza. Esse negócio aqui é pra irritar. Vocês perceberam que o hambúrguer... Ah, não, não encostou. Não encostou em mim, não encostou em mim. Você viu como se mente? É que tá meio bugado, gente. É. Então. Ô, gente, o hambúrguer cai direto e cai no molho cheddar. Aí, ó. Você tem que ficar parado. Eita. Pera aí, Ju, ainda não. Ai, passei. Ai, gente, juro. É muito difícil. Vocês passaram? Eu não. Eu passei. Nossa, a Julia é muito pró. A Julia é muito pró. Ô, Julia, vem aqui me dar uma jardinha. É. Ai, calma. Vai passar isso. Pensa, passa, passa. Ai, gente, não tá encostando em mim. Não tá encostando em mim, juro, sério. Isso. Tatei. Uhul. Aí. Vem, Mi. Vai pelo canto direito, Mi. Canto direito. Bem na parede. Meu Deus. Vem na parede. Vem na parede mesmo. Vai bem assim, ó. Tudo bem. Ela morreu lá no começo, coitada. Ai, gente. Gente, olha esse palhaço, credo. Aí, gente, pelo amor de Deus. Vai pelo canto esquerdo, então. Tá. Na hora que ele vem, você dibra ele. Entendeu? Você tem que dibrar. Não, tento dibrar. Não, não dá pra dibrar, porque ele buga. Aí, tipo, parece que ele tá de um lado e ele tá do outro. Ai, olha aí. Que falso. Ai, gente, é impossível. Ô, gente, eu vou tentar passar aqui e eu já volto com vocês. É que eu já que pode pra não morrer, né? Ô, gente, tá a ceia aqui até que, enfim. Sim. Foi só a hora de desligar a câmera que ela passou. Não, não. Ok, né? Aqui não é, não. Ah, tem que subir aqui, gente. Tem que subir aí, né? É. Ai, tá. Por lá. Tem que subir de novo. Pode que eu vou direto ali. Meu Deus, eu quero... Ai, não. O que que é isso? Aqui ele pulou. Ele pulou. Foi, gente. Aí. Foi. Meu Deus. Eita. Olha. Delícia. Hambúrguer. Eu amo hambúrguer. Também. Eu também. Hum, que delícia. Só não tem... Não sei por que tem esses negócios... Ui, quase jurava. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Gente, eu jurava que vinha. O JP tá voltando aqui pra mim e tu nada ele morre. Eu não gostei nada. Eu juro. Então, eu também juro que eu não gostei nada. Então... Acho que empocou. Será que a gente chegou no final? Não, não, não. Tá, e agora? A gente passa onde a gente tava. E agora? Pra onde a gente veio? Ah, ali tem um escado. Ah, nossa. Eita, como é que só... Ah, tá aí por trás. Calma, vai. Sobe. Ok, tô passando. Tô passando. Caí. É fininho com laser ferro. É, aí é tudo pra ser legal nessa mina mesmo. Ai, cai de fora, gente. Cai de fora. Mas cai aqui, olha. Eu também tinha caído. Aí, gente, passei. Nossa, eu já dei um grito. Gente, eu consegui. Tá aí, eu não vou conseguir. Isso, eu já consegui sim. Cheguei. Aí, o JP também chegou. Peraí. Vai, Gui. Tu consegue. Negócio fio. Então, vai. Aí, tá saindo. Aí, bora. Já tá me acostumado? Ai, gente, terminou. Terminou. O JP também tá morrendo. Não tô morrendo não, tô vivo. Não, mas tem um negocinho em você mostrando a sua vida. Aham. Em cima mostrando a sua vida. Ai, que legal, gente. A gente já foi. Ai, que da hora. Que massa. Eu gostei. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar aqui também. Não foi? Aí, eu peguei um monte aqui. Olha o que eu falei. A escada é redonda. Gente, eu ia pulando muito alto. Gente, eu gostei. Vocês gostaram? Eu gostei. Eu gostei. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Já dê seu like. E se inscreva no canal. E ative o sininho. E foi isso. Um beijo. Tchau. 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 Deixa muito like, gente. Se inscreve aí. Um beijo e tchau. Tchau. Tchau.